Porra! Amabolante! Que bela safra de abóboras esse ano. Eu diria que até demais. O que fazer com esse tanto de abóboras? Alguma ideia? Eu não sei, mas eu posso perguntar pros meus seguidores. Alguma ideia que seja própria? O que você quer dizer com isso? Você tá sempre pedindo ajuda dos Pipfans. Talvez você devesse confiar mais em si mesma pra ter uma ideia de vez em quando. Fácil. Eu vou pensar numa agorinha. Tipo, agorinha. Tá saindo uma ideia a qualquer momento. Vamos lá. Boa ideia, Sparky. Todo pônei ama uma carruagem de abóbora. Ah, exceto que, como diz no Estatuto 927 de Martime Bay, veículos não podem ser feitos de vegetais. O que foi? Eu não faço as leis. Essas abóboras são um luxo só. Felizmente, o Sparky pode transformar a carruagem de volta, facinho, facinho. É isso! Vamos transformar essas abóboras em tortas gigantes e fazer uma conversão de comida. Hum, molezinho é que nem pudim. Ou como uma torta. Tanto faz, vai ser uma delícia. O que é isso? Por que tá tão aboborento aqui? Olá! Tem alguém aí? Olá! Ah! Ah! Meus Pipifãs! Você tá sempre pedindo a ajuda dos Pipifãs. Não, espera. Eu posso fazer isso sozinha. A zip tá errada. Eu não peço tudo pros meus fãs. Eu sou perfeitamente capaz de... Uou! 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 Essa é a última, Izzy. Para o robô cozinheiro, vamos fazer umas tortas! É a rodada final da primeira competição anual de tortas de Marte M.B. Restam apenas dois pôneis. Tragam as tortas! Fresquinhas! Últimas tortas do dia! Eu nunca pensei que eu fosse estar numa competição de comer tortas. E menos ainda como uma torta! Eu tenho que sair daqui! Ah, não! A moça é grossa! O primeiro a terminar sua torta vence! Preparar. Apontar. Parece deliciosa. Comer! Jess! Não! Para! Não! Me come! Ah! O que que tá acontecendo aqui? Quê? Ah! Uma torta zumbi! Uma Dolby! Dolby? Ah! Ah! É você! Ah! Dumbi! Ah! Corram! Todo mundo correndo pôneis! Ah, Hit? Você não vai longe assim, amigo! Ah, é? Bem observado! Todo mundo correndo! Toca zumbi! Espera aí! A torta sabe meu nome! Aí, eu já vi essa patacuri antes. Baby, é você! Nossa, entrada triunfal! Calma, você tava presa na torta. Por que não pediu ajuda? Ah, eu não sei. Talvez porque uma certa pônei falou que eu tô sempre pedindo ajuda. Uh, ups. Pip, desculpa ter feito você se sentir assim. Eu não achei que... Tudo bem, viu? Afinal de contas, eu saí sozinha sem pedir ajuda. Pode crer. Nenhum outro pônei teria pensado numa ideia dessa. Pois é. Ideias são comigo mesmo. Terminei. Eu declaro Rufus, o vencedor da primeira e última competição de tortas de Marte M. Bay. Ah, não é justo! A minha torta fugiu! Doces ultralesuras, valeu! E aí? Ah, que grossa! Doces ultralesuras, valeu! Não, 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 aqui não, Sparky, em qualquer lugar, menos aqui Ops, hora de ir Minhas flores viraram espaguete Sparky, todo pônei sabe que macarrão me dá Esse dragãozinho sabe mesmo fazer um bom macarrão Eu já vou Nem a vitamina de morango vai conseguir me alegrar hoje Eu só queria algo assustador de verdade na noite do pesadelo Pip, a noite é uma criança Quem sabe os tipos de sustos que te esperam em cada esquina Por favor, pôneis terrestres não sabem assustar nem... Como eu estava dizendo, pôneis terrestres e unicórnios Tem muito o que aprender sobre criar ambientes assustadores Olha só, primeiro você precisa de uma casa abandonada Com os tacos de madeira super barulhentos E até todas as pastinhas de aranha Ah, ótimo, os pôneis bobinhos estão com o dragão Agora traga-o para mim, Misty Ele tem o sopro de dragão que eu preciso E Misty... Não me decepcione Se não... E música é imprescindível Tipo... Assustador Com licença, me desculpe por isso Ah, tá de boa Tchauzinho Uma casa mal assombrada Boa, é disso mesmo que eu tô falando Vamos lá, pôneis É disso que nós precisamos Diversão Sparky, espera Fica com a Pip Ah, vai estar tão escuro lá dentro Você não tá com medo do escuro Ou tá, xerife? Quem, eu? Nada, nada disso Mas fica aqui comigo, Thaís Eu te protejo Sparky, tá tão escuro Não tô vendo nada Sparky, Sparky Cadê vou? A Pip tá certa Isso é bem divertido Opa Isso Isso mesmo, dragãozinho Traga esse seu sopro de dragão Pra cá, por aqui Você comeu pão de alho? Misty, foco Minha nossa Como isso é potente Traga aquele dragão pra mim, Misty Ou você pode dar tchau Para a chance de ter uma cutie mark Ah, por favor Essas tenhas de aranha Estão muito fora de moda Não é mesmo, Sparky Ah, não Sparky? Sparky! Aí, podem Olhem pra mim Eu tô presa Agora, Misty Agora Depois de todas Essas luas O sopro de dragão Finalmente vai ser meu O que você tá esperando? Pegue-o Eu tenho que fazer Tudo sozinha Isso não pode ser bom Essa não Não se preocupe, Pauline Eu vou pegá-lo Sparky, espera Devagar Eu nunca vou encontrar Meu dragãozinho, Bebe Ah, oi, Sparky O que? Graças a Santa Pony Vamos sair daqui Por acaso vocês viram Sparky? Ah, não Mas Sunny, Bebe Pony fantasma Corre Isso é super Fantasmático Três ingressos, por favor A Pippi disse que era Fantasmático O que foi que eu fiz? Certeza que pode ficar de baba dos bichinhos, Jess? Ou podemos cancelar Ah, pôneis Aproveitem a noite de vocês Tenho certeza que esses fofinhos não vão dar trabalho É, com certeza você vai dar conta Só não pode deixar o Sr. Garrinhas pegar nada afiado E não deixe eles pegarem a minha pasta de marshmallow E nem fazer cocô no meu cantinho do artesanato De novo E o mais importante Não deixe eles entrarem no nosso quarto Sr. Garr... o quê? É isso então Vamos, estamos atrasados Muito obrigada por isso, Jess É só pôr eles pra dormir, vai ficar tudo bem Tchau Bom, isso vai ser molezinha Não é, bichinhos? Ah, bichinhos? Não tenham medo Sou eu A Jess Aí, vamos lá, bichinhos Tá na hora de dormir Cadê vocês? Ah! Oh, o quê? Oh, desce daí Para com isso Onde conseguiram bônus de aniversário? Não, eu prometi que colocaria vocês pra dormir Hora da naninha Ok, vocês estão com muita energia Quem quer um chocolate quente gostoso? Não, não, lá em cima Não, 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 não No quarto, não Não, 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 não Ei, bichinhos Ei, bichinhos Quem que ouviu uma história pra dormir? Ah, não é possível Beleza Que tal uma canção de nina bem relaxante? Ai, dá risco O quê? Quem é você? Estrela com trote Quando eu descobrir quem você é Ai, eu não sou uma babá Eu sou uma estilista Eu sou uma estilista Muito bem Vocês bichinhos não estão prontos pra irem dormir, não é? Bom, eu vou fazer umas transformações super legais Lá embaixo Chique Bojadas Vocês estão arrasando Trava na pose, bichinhos fofos Uh, mas que revelação Senhor Garrinhas está agarrando A raça O glamour O talento Isso é... Curtina? Mota praia Traje formal Autocostura Todos os bichinhos dizendo lindos Oi, Jess Voltamos Ah, vocês já chegaram Você não vai acreditar na noite que tivemos Uau, conseguiu colocar todos eles pra dormir? Isso é novidade Eu sabia que você teria tudo sob controle Nós podíamos fazer isso mais vezes Nós tivemos alguns probleminhas durante a noite Quem aí está pronto para o desfile horripilante da noite do pesadelo? Vamos começar com as três gêmeas do terror Ai, tão fofinhas, né? Não, com certeza não Princesa Zeferina, lançamento autorizado A seguir temos O palhaço rouboso Lá vem o Hit, como? Hit Mas com bigode Trocando o brilho do sol pela sombra da lua É a Sunny E aí, tudo bem, pôneis? E pronto Valeu, Jessinha Tchau Lá vem a Izzy Ah, e ela trouxe seus melhores amigos Ah, próxima na passarela A própria cria da melodia da crina Jazz Ah, não, não, não Vai, Jess Escolhe um O que eu faço? O que eu faço? Ah, a Jazz veio de... O que quer que seja isso? Certo, Paline Entramos Você demorou demais Ah, por favor Noite do pesadelo É tão... Isso era uma lesma voando? Ah, esse lugar realmente decaiu Enfim, qual é o plano mesmo, Misty? Primeiro eu preciso Forçar os pôneis a usarem sua magia Para descobrirmos como funciona E tomarmos deles Você precisa parar de fazer isso Acaba com a minha onda Agora, ao trabalho Ai, vocês estão lindos Agora, vamos começar a festa Solta! Tem água arrepiante Solto no ar Vai, chamam seus amigos Pra se fantasiar São bem esquisitos Mas não mordem Pode ir lá O lugar é assombrado Mas dançar É bom demais A festa monstra Até pode assustar Mas nada é o que parece Aqui é só se jogar Até tem sustos Mas vai ser demais A noite é uma criança Vem aproveitar Que máscara linda, Misty Você mesma fez? O que? Essa coisa velha? Ai, eu amo essa música O brilho dessa pônei Tá todo bagunçado É... Tem alguma coisa Muito suspeita com ela A festa com o fronter Pode assustar Mas nada é o que parece Aqui é só se jogar Até tem sustos Mas vai ser demais Atenção pôneis Fiquem calmos Vai dar tudo certo Então... Ninguém ama acabar com uma festa Tanto quanto eu, Misty Mas estou aqui Para vê-los usarem a magia Se lembra? Fica vendo Ai, não! A decoração da Bibi Não se preocupe, Zibi Ah, Izzy Cuidado Eu já vi tudo o que precisava Olha esse caos Quando eu tiver o sopro de dragão Nenhum desses pôneis Vai ser páreo pra mim E... Misty? Não demore Pra voltar pra casa dessa vez Mais pra esquerda Isso! Agora, Izzy Uau! Jess, você sabe o que fazer A noite é uma criança Vem aproveitar Do que fazer Ei, espera um pouco aí. Calma, pôneis. É só um lençol. É, é o meu lençol. Valeu, Izzy. Ai, nossa, agora eu fiquei tão super traumatizada que só com sorte eu vou dormir. Ai, só fecha os olhos. Conte carneirinho, sei lá. Glitter, glitter, glitter. Isso, glitter. Não, isso, glitter. Glitter, glitter, glitter. Isso, glitter. Isso, glitter. Unicórnios cantam assim sempre quando acordam. Bom dia! Vocês não amam acordar numa nova manhã? É tão novo e matinal. Acordar? Nós nem dormimos. Aquela era a minha tiara? Tá tudo destruído. Izani, você tem que fazer alguma coisa. Aí você tá virando um pesadelo de colega de quatro. Elas são tão irritadas porque não dormiram muito. Ou nadinha. E... Cadê minha escova de dente? Oi, Sunny. Amei seu limpador de orelha. Ah, é? Minhas orelhas nunca foram tão mentoladas. Tá bom. Isso não pode ficar assim. Mas confrontar a Izzy seria estranho e eu tenho muita vergonha. Eu vou perguntar pro Hit. Ele sabe o que fazer. Bom, parece que vocês só têm que falar a verdade pra Izzy. Como um pônei da lei, eu digo a vocês que a honestidade é sempre a melhor saída. Ô, fala baixo aí. Tô tentando dormir em paz aqui. Espera só um segundo. Ah, que gentileza. Meu favorito. Obrigado, Hit. E desculpa ter sido chato. E às vezes um presente legal funciona muito bem. Ah! Vocês me deram... Uma caixa! Eu amei! O melhor presente de todos! Ah, Izzy, o presente tá dentro da caixa. Oh! Só as próprias coisas pra você não ter que usar as nossas. Porque já tava ficando meio chato. Mas a honestidade é a melhor saída. Bom, nesse caso, eu não gostei desses presentes, não. Honestidade! Eu só tava tirando selfies do meu café, como a Pipe. Arrumando a crina, como a Zip. Limpando as orelhas, como a Sunny. Eu nunca morei com amigos antes. Estava só tentando me enturmar. Devíamos ter sido honestas desde o começo. Izzy, você não tem que tentar se enturmar. Você é perfeita do seu jeito. Que bom! Porque tentar me enturmar é... Tão cansativo. Ah, eu vou só... A gente dá um jeito nisso. Hashtag lindo. Canhão de glitter preparado, capitã. Que? Pra que precisamos do canhão de glitter? Pra festa da Sunny. A pista de skate tá liberada. Essa festa vai ser épica. Festa de skate? Aí, a pista de dança tá pronta pra... Festa da Sunny? Não, não, não. A gente combinou de fazer uma festa de beleza. Não, você disse uma festa incrível. Uma festa de arte incrível. Mas eu já fiz uma coreografia de dança em grupo. Eu já construí uma pista de skate. Essa não. A Sunny chegou. Beleza, novo plano. Cada um vai dar a sua própria festa pra Sunny. Porque, afinal, ter quatro festas é melhor do que uma, certo? Certo! My Little Pony Surpresa! Se prepara pra ter as melhores festas do mundo. Ai, que coisa mais... Ai, obrigada, Izzy. Eu amo muito uma artesatarde. Ah! Atença tarde! Ai, Sunny! Sabe o que falta nessa festa? Um pouquinho de perigo. Isso é tão demais! O glamour não espera por ninguém. Vem, Sunny! Eu adorei. Claro que adorou. Ai, eu precisava disso. Diga, hashtag dia de beleza. Joga de ladinho. Escorrega na vista. Dois em cima, dois embaixo. Rich é um potrinho. Sunny quer um ovo frito dentro de um pãozinho. É isso aí! Ah, anjinho de tinta. Boa ideia! Me chama de... Sonny, os seus foros parecem muito tensos. Essa é minha companheira de dança. Tá pronta? Pra quê? Me segura! Hora da arte! Ai! É uma obra de arte! Bora, dá uma essacrina! Você vai começar a ir de cima! É isso aí, Sunny! Estou tão inspirada agora! Sunny! Eu treinei a pirueta! Eu quebrei seu recorde por 0.3 segundos, Sunny! É hora de curvar esses cílios! Muito bem, pôneis! Agora já chega! Isso já tá demais! Eu não tô dando conta! Eu tô me divertindo muito com todos vocês, mas não é isso que eu quero! Eu só queria que a gente se divertisse juntos! Olha, é... Tava difícil mesmo de fazer a dança só com dois pôneis. E corridas são melhores com mais competidores. Acho que devíamos... Juntar todas as festas e fazer... A festa patina diz com beleza! Eu amei! Se você quiser, claro, Sunny. Se... 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 Hey, hey, uh-huh, oh yeah, uh-huh Uh-huh, oh yeah, uh-huh, oh yeah